Hoje eu acordei, querendo te ver, querendo abraçar você, querendo só beijar você Como é tão bom ter você do meu lado, vivendo o dia a dia, eu fico mais apaixonada Hoje eu sonhava com você, que eu ia te conhecer, não sabia ainda como fazia acontecer Se tá feliz, então pra mim já tá perfeito, se é pra te ver eu faço tudo, dou um jeito Hoje eu acordei, querendo te ver, sim, também lembrei que Hoje eu acordei, querendo te ver, querendo abraçar você, querendo só beijar você Hoje eu acordei, baby, querendo te ver, querendo abraçar você, querendo só beijar você Ok, hoje quando eu acordei, do nada eu lembrei do que a gente passou e foi bom E eu que até duvidei, pensava que era um amor de verão Eu me sinto bem e melhor com teu olhar, hoje em todo lugar que eu vou, você tem que tá Aquele caso da antiga eu deixei pra lá, quero só seus beijos e seu corpo É por isso que hoje eu acordei, amor Querendo te ver, querendo abraçar você, querendo só beijar você Hoje eu acordei, baby Querendo te ver, querendo abraçar você, querendo só beijar você Eu sei que você apareceu do nada, parece brisa de vida passada Eu sei que você apareceu do nada, parece brisa de vida passada Hoje eu acordei, querendo te ver, querendo abraçar você, querendo só beijar você Hoje eu acordei, baby Querendo te ver, querendo abraçar você, querendo beijar você